O governo do Espírito Santo decretou o estado de calamidade pública em quatro municípios do sul do estado por causa do temporal nos últimos dias. A Defesa Civil Nacional está lá e também em Minas Gerais para apoiar as cidades afetadas pelas chuvas. Belo Horizonte e Contagem foram atingidas por enxurradas e alagamentos. Em apenas 40 minutos, choveu um total de 105 milímetros. Mais de 200 pessoas ficaram desalojadas. No Espírito Santo, as tempestades causaram destruição nos municípios de Alfredo Chaves e Conha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta. Equipes da Defesa Civil Nacional estão nos dois estados para auxiliar na mitigação dos danos humanos e materiais provocados pelas fortes chuvas.